Fala meu povo, meus inscrividos e minhas inscrividas, vocês viram essa decoração bonita, tem pessoas que perguntam se eu faço isso, eu não faço gente, porque eu não tenho tempo, eu tenho um contrato direto com a empresa, tem mais duas que é indiretamente, então os clientes, às vezes eu não tenho tempo nem de almoçar, mas graças a Deus que eu tenho serviço para fazer né gente. Eu desde a música até a roça eu não tenho preguiça né, e quando eu tenho domino ela, então vou falar aqui o nome das pessoas que eu indico para vocês né, que são amigos meus e que trabalham super bem né, eu estou falando hoje, isso aqui é assuntos da quinta-feira das plantas, jardinagem, paisagismo, que eu vou falar agora viu gente, para quem não chegou agora não sabe o que eu estou falando, vou indicar primeiro as mulheres, para você que quer decorar e deixar bonito, você contrata a minha amiga Ana Lu Design Interior, ela entenda tudo de cor, deixa tudo organizadinho, ou a Roberta Flores Tauba, que é o Instagram da Roberta, ela também faz decoração e é bióloga, tem também minha amiga Carmen Fernandes, que é o Instagram dela, Carmen Fernandes, bióloga, paisagista e decoradora, entendeu gente? Tem o meu amigo Tiago Doutor da Terra, Breno, desculpa eu sou o Gabo, Breno Encantos e Jardinagem, Wilson, Israel, Daniel Daorto, tem vários gente, se vocês quiserem deixar seus contatos aí no comentário, também ajuda né, porque eu acabo não lembrando todo mundo, eu não trouxe papel para eu ler né, devido a correria hoje né, mas é isso aí gente, se vocês precisar, tem também os contatos em alguns outros vídeos aí, é só vocês procurarem, indicação de paisagista vai ter alguns números aqui no meu canal, fica com Deus, deixa seu joinha se você gostou, muito obrigado por vocês me ajudar né, ótima tarde para cada um de vocês, fui gente!